E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com esse kit de brush pen neon da Moline pra fazer o teste com vocês. Eu nunca testei essas brushes neon, então vamos lá. Pra quem quiser ver, eu testei as brushes na versão metálica no vídeo anterior, então quando acabar esse vídeo vocês podem dar uma passadinha lá. Então, olha só, tem uma pontona nessa brush e tem a ponta canetinha também. Então, são duas pontas. Vamos ver, então, como fica na gramatura comum e em gramatura 90. O legal de coisa neon... Gente, que pontinha macia! Nossa, essa pontinha é muito boa, gente! É realmente muito macia! Deixa eu escrever aqui. Nossa, é uma pontinha muito boa de escrever. E o que eu ia falar é que, muitas vezes, material neon transfere pouquíssimo pro outro lado da folha. Então, eu tô curiosa até pra ver como vai ficar. Nossa, eu tô impressionada com essa ponta. É realmente muito boa. Eu amo ponta macia, sabe? E essa brush tá me lembrando um pouco até a Tombow, que é uma brush bem cara. Essa aqui eu não tenho pra vender na Galáxia papelaria, mas com certeza tem na Shopee. Então, se vocês escreverem brush neon molhinho, vai aparecer lá na Shopee pra vocês comprarem. Nossa, eu tô apaixonada por essa brush. É que eu sou mais do time pastel. Mas a pontinha é muito boa, sério. Aí, quando eu terminar de testar todas as cores, eu vou ver como ficou atrás do papel. E também, depois, vou ver na gramatura mais alta pra ver se deu alguma diferença, como que fica. E os vídeos que vocês tanto gostam de ir comprando kit de material escolar com determinado valor, determinada marca, eu vou gravar no sábado, tá? E que eu ainda não tive tempo de ir em papelaria gravar. Por isso que eu tô só postando esses vídeos em casa mesmo. Os pedidos que vocês fazem, eu vou anotando em uma lista. Vou gravando na ordem. É muito pedido, não consigo gravar todos, mas eu tento gravar o máximo possível. Como eu tô postando vídeo todo dia, e às vezes quando não dá pra postar, eu posto um short, né? Então, quando eu for na papelaria, eu vou tentar gravar o máximo possível. E vou ir postando todo dia pra ajudar vocês o máximo possível. Então, olha, gente. Esses dois, eu fiquei meio assim porque eu não achei neon, sabe? Tipo, esses daqui, sim, tudo neon. Agora, esses dois eu não achei que é neon, achei meio normal. Não, deixa de ser uma cor bonita, mas pra mim não é neon. E vocês? Vocês acham que essas cores são neon ou não? Até esse rosa não é aquele rosa neon, tipo, de marca-texto, né? Quer ver um rosa neon? Deixa eu pegar aqui. Ó, esse é um rosa neon. Ó. Mas, enfim, vamos ver como ficou do outro lado. Não transferiu pra esse lado. E aqui, é, marcou bastante todas as cores. Mas, a parte canetinha marca bem pouquinho, ó. Faz uma sombrinha, quase nada. Agora, a parte brush transfere, marca bastante. Então, pra usar esse lado depois, ficaria inviável. Mas, caso que ele escreveu um título com a canetinha, dá pra escrever. Principalmente com a verde, ó. A verde foi a que menos marcou. A amarela marcou bem pouquinho também. E as outras marcaram um pouquinho mais. Só que nada que não dê pra usar. Agora, vamos ver esse aqui. Eu vou fazer só com a ponta brush, porque se o outro com a ponta canetinha não transferiu, que esse aqui também... Ai, não, gente. Pegar aqui, gramatura 90. Vamos ver o que que acontece. Eu vou fazer só dois tracinhos, com cada ponta. E aí, a gente vê se marca alguma coisa ou não. Gente, esse amarelo é muito nenhum. Impressionante. Vocês acham que vai marcar alguma coisa ou não? Eu acho que não. Digam aí nos comentários antes de eu terminar de testar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, não acredito. Marcou. Caramba! Tipo, a ponta canetinha continuou... Continua não. É, continua sem marcar. Marcou bem menos a ponta canetinha. Agora, a ponta brush, mesmo com essa folha, fica marcando. Então, isso prova que essas brushes não são tanto para uso escolar, são mais para uso artístico, a não ser que você não vá usar o outro lado da folha, né? Tipo, você fez um resumo que vai usar só um lado aí, beleza? Porque, sim, ela transfere em gramatura baixa e em gramatura alta. E por essa eu não esperava. Agora, tem gramatura 90, tem gramatura 120 também. O Caderno Inteligente tem. Então, só que eu não tenho. Se eu tivesse, eu testaria para ver se em 120 não transfere nada, né? Mas, ficaremos com essa dúvida no ar. Então, foi isso, galera. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam do like, fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.